Então, está aí a denúncia, sem palavras, sem comentário. Só lamentar, lamentar que as instituições, principalmente a Prefeitura, através da Secretaria Social, que tem responsabilidade, não é tão somente a vigilância sanitária, porque se a instituição recebe verbas públicas, repasse de verbas públicas, a Secretaria de Ação Social tem responsabilidade, sim. Ela pode não ser um órgão fiscalizador, mas ela tem que acompanhar, porque tem dinheiro público lá. Então, fica aí o desabafo da senhora, a gente lamenta, eu choro. É porque muita gente, às vezes, pensa, abandonou sua mãe, nós não abandonamos. Sabe? É falta de condições mesmo de ficar com ela, meu coração corta de ter que deixar ela lá. Mas a gente deixou na confiança. De repente, eles fizeram isso, de trocar ela de lugar, e hoje ela está lá toda ferida. Sabe? E ninguém tomou providência. Está só falando em higiene, 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 não fala a realidade do que está acontecendo lá. Tem sim, pautrados. Por favor, investiguem, sejam realistas com a mídia, conta para o povo o que está acontecendo. Tem gente que está lá dentro, não tem família. A gente que tem parente lá dentro, pode visitar, também pode dar um carinho para os que não têm parente, que não têm família, que realmente estão abandonados. E eu não quero ver minha mãe, sabe? De uma grade dentro de um velório. Eu quero poder abraçar minha mãe de novo, com tanta festa acontecendo. Por que a gente não pode visitar eles? E friso, mais uma vez, a gente não tem condição de ficar fazendo teste. E tem outras pessoas lá que têm menos condições ainda. Aí os idosos ficam lá, presos, acamados, obrigatoriamente, e sem poder ver os parentes, porque o parente não tem condição de fazer um teste. Vocês me desculpem. Ok, gente.